Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje a gente vai entender sobre como funcionam os motores a combustão Lembrando sempre que existem vários motores a combustão interna Porém a gente vai explicar no vídeo de hoje apenas o funcionamento dos comuns Que são os de carros e de motos Que eles são 4 tempos Temos aqui dois modelos bastante diferentes Porém o funcionamento é o mesmo Que é tanto o de carro Que ele possui sua parte separada Que no caso são os cilindros Com vira-braking, cárter de óleo, bloco, pistões Diferente da caixa de marcha Porque na moto ela não possui essa diferenciação Ela possui tudo unido Devido o espaço ser menor e por conta do peso-potência Essa relação de peso-potência para quem não entende Basicamente é o seguinte Quanto menos peso você tiver na moto E mais potência você tiver no motor Você vai ter um melhor aproveitamento dessa potência E nesses outros motores não são diferentes Mas chega de conversa fiada A gente vai pegar um quadrinho aqui agora para explicar melhor Para que a gente possa ter um entendimento mais facilitado Porque o que eu vejo é muita gente curiosa E não conhece muito a fundo sobre o conteúdo Por conta de pessoas que explicam de uma forma mais complicada Vou tentar aqui colocar da forma mais fácil possível Espero que vocês entendam E galera 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 Lembrando que eu não sei desenhar absolutamente nada Porque eu vou As garrincheiras que eu colocar aqui E vocês não me critiquem por favor Tentando desenhar o motor da moto Vou separar ele em dois aqui O que que eu vou sair Vamos lá O que eu vou escrever Pronto, aqui de uma forma extremamente explicada a gente vai tentar mostrar Porém, provavelmente não conseguirei mostrar 100% e vou partir para o computador Aqui a gente tem a parte inferior que ela é composta por o motor de partida Ela fica geralmente em cima ou aqui nessa parte Temos a embreagem que ela vai ficar sempre do lado direito do motor Do outro lado temos a parte que comanda a centelha da moto No meio a gente tem as engrenagens que vão comandar a velocidade dela igualmente na caixa de marcha do carro Que elas são feitas de reduções Nós temos bem nessa parte o virabrequim que também é composto pela biela e o pistão É esse conjunto que faz com que o motor tenha potência Que é ele que vai trabalhar juntamente com o cilindro Convertendo o trabalho da explosão em trabalho mecânico Aqui temos o cabeçote que ele é composto por um comando Que irá comandar as válvulas a hora certa que ela vai subir e descer E com isso vai fazer com que ela abra para entrar os gases e o combustível E feche para que ocorra a explosão quando o pistão estiver em cima E o pistão vai descer, subir, ele vai estar com os gases da explosão e essa válvula fechada O comando vai abrir essa outra válvula para que os gases saiam E ela possa fechar novamente para que logo em seguida essa outra aba E entrem os gases fazendo sempre esse mesmo ciclo Mas por que esses motores são chamados de motores 4 tempos? A gente possui dois motores utilizados em motos atualmente Que são os motores, na verdade 3 Que são os motores 2 tempos, 4 tempos e motores rotacionais Que são os motores de extrema performance Mas esses motores rotacionais, eles também são 2 tempos Só que funcionam de uma maneira totalmente diferente No 2 tempos, a gente tem todo aquele conjunto de virabrequim, biela e pistão Porém, altera-se na parte do cabeçote e no cilindro Mas como assim? O cabeçote, em vez de ter toda aquela parafernália que tem no 4 tempos Ele vai ser só uma tampa Resumindo, não tem cabeçote Agora, a mágica vai acontecer no cilindro O cilindro dele, galera, não tem essa folga aqui O cilindro é extremamente perto do pistão O cilindro, ele vai ter câmaras Que vão permitir a entrada de combustível E a saída de gases de acordo com a altura do pistão O que faz ele subir até o topo Comprimir o combustível e explodir Nisso, ele já vai descer Expelindo e entrando mais combustível Tudo de uma maneira bem rápida Fazendo com que ele suba e desça Que já ocorre um trabalho de explosão Por isso, ele vai ser chamado de 2 tempos Que ele só vai precisar de uma descida E uma subida Para realizar o ciclo completo da explosão Já no 4 tempos, não A gente aqui vai ter, da mesma forma que eu expliquei antes 4 movimentos de subida e descida Para que ocorra a explosão e liberação de gases dentro do cilindro Nisso, como vai ocorrer? Na primeira descida, ele vai sugar os gases Que são oxigênio e combustível Para a câmara de combustível Eles vão ficar loucos, loucos, loucos E quando ocorre a subida Irá ocorrer a explosão Porém, até aí ele ficaria configurado como um 2 tempos Não tem como ser liberado o gás Na mesma hora que ocorre a explosão Na descida do pistão como uma cornice Ele vai ter que descer novamente Para que essa válvula se abra De acordo com a rotação do comando E nas suas subidas, ele vai expulsar os gases Concluindo o ciclo de 4 tempos E aqui, 2 tempos Por isso que os motores 2 tempos Eles possuem muita cavalaria Maior do que o 4 tempos Eles costumam ser mais eficientes Porém, no 4 tempos A gente tem uma economia maior de combustível Um aproveitamento melhor da força Se tornam também mais progressivos Mais lineares Porque os 2 tempos Eles costumam ser mais explosivos em alta Agora a gente vai partir para o modelo do computador Aqui já estamos no computador De início aqui temos a caixa de marcha Como eu disse a vocês Ela é feita por meio de reduções Como vocês podem ver aqui As engrenagens Ela possui diversas Que são combinadas Para que a gente possa ter As consecutividades das marchas Que são a primeira Segunda, terceira, quarta Quinta E dependendo de alguns motos A sexta Funciona basicamente como se fosse A relação da moto Ela vai ter uma grande E uma pequena Que a grande vai girar em uma velocidade Inferior a menor E fazer com que a menor Gire em uma velocidade Bem superior a dela Como por exemplo Temos essa grande aqui na lateral Que o motor está em cima Vamos supor De forma teórica Que ela tenha 5 vezes O tamanho dessa pequena Então a pequena vai girar 5 vezes mais do que ela Já aqui do outro lado Fica a embreagem Que eu disse a vocês Que ela ia ficar dividida Em 3 partes do motor Que seria a embreagem Caixa de marchas E caixa da elétrica Que seria o magneto da moto Que gera a centelha da moto A energia da moto Aqui desse lado Temos a embreagem Para vocês verem O funcionamento dela Como um todo Temos as molas Que vão ajudá-la Na sua atuação E temos os discos Da embreagem E seu funcionamento É bastante simples Quando você Debreia a embreagem Você puxa Segura a embreagem Elas vão se separar Só que tudo isso O ROT está acionando Juntamente com o motor Quando vocês Foram soltando Devagarinho a embreagem Elas vão se fechando Criando atrito Fazendo com que A tração do motor Se mova A tração da roda Por meio da corrente Isso fazendo a moto andar Aqui do outro lado Do motor Também teremos Aqui a parte elétrica Que seria O gerador de energia Do motor Que é o magneto Aqui ela é muito simples Também o funcionamento Essa parte redonda Ela é magnética Ou seja É um grande imã E aqui temos As bobinas Que com o decorrer Do giro Do motor Elas vão Gerar energia Que vai ser transmitida A bobina Que transmita a vela E a vela Faz a faísca Que detona o combustível Pronto Aqui chegamos a imagem Que eu mais queria Que vocês vissem É o funcionamento Da parte superior Do motor Aqui vocês podem ver Temos o vira-breaking Que também ele é O contrapeso do motor Juntamente com a biela E pistão Ele vai funcionar Todo o motor Nele também temos A atuação Das válvulas Da vela Que é o que vai ser O detonador do combustível E dos comandos De válvula Funcionando Possuem motos Que possuem um comando E motos Que possuem dois Mas a sua atuação É basicamente a mesma Uma parte bem interessante Que eu queria mostrar a vocês Era essa Podem ver aqui na lateral Os ciclos do motor Cada vez que ele sobe Desce E vai contando Olha Um Ele desceu Dois Subiu Três Está descendo novamente Quatro Está subindo E expulsando O gás Da câmara Como foi explicado Anteriormente no quadro Aqui a gente tem Mostrando basicamente Todo o seu funcionamento Esse exemplo É de um motor Por refrigeração líquida Como vocês podem ver aqui A gente tem Água de refrigeração E essa parte São as câmaras Que a água percorre Levando toda a sua temperatura Para ser dissipada Pelos radiadores Bom E aqui nós temos O funcionamento Do motor Dois tempos Como vocês podem ver Ele não possui Válvulas Não possui comando Não possui corrente de comando Só vai possuir No seu cabeçote Que é a tampa Uma vela Que é para que ocorra A detonação do combustível Como vocês podem ver Ele vai descer E já vai subir Explodindo o combustível Tornando ele Com um ciclo de dois tempos Ele possui duas partes Que é a parte que vai Injetar o combustível Na sua câmara principal Que é a que No virabrequim A gasolina Ela vai precisar De um aditivo de óleo Uma parte de óleo Para que seja misturada Para que essa parte de óleo Faça a lubrificação Das peças móveis De dentro do motor E galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Afunda o dedo no joinha E coloquem aí embaixo Sugestões que vocês querem ver Nos próximos vídeos Esses vídeos agora Serão uma sequência do canal De como funciona O que vocês tiverem dúvidas Sobre como funciona Vocês podem mandar aí embaixo Que eu vou fazer um vídeo Solucionando essa dúvida Valeu! Tchau!